Marcelo, como é que você avaliou esse desfile, sua primeira vez no desfile, como é que foi? Minha primeira vez em desfile não, porque desde pequenininho, eu me lembro que eu estava na escola e a gente desfilava sempre, né? Mas em Brasília é a primeira vez, uma festa maravilhosa, uma beleza e muito bonito também a gente sentir a emoção do público, né? Cantando, cantando o hino nacional, se entusiasmando aí com o presidente, com as apresentações, é muito bacana. O presidente quebrou o protocolo total, né? Chegou perto das pessoas e foi muito bem recebido, né? Como é que o senhor avalia essa recepção do público em relação ao Bolsonaro? Eu acho que, em primeiro lugar, ele quebra o protocolo mesmo, né? Eu não queria trabalhar na segurança dele, porque ele saiu, nós estávamos lá na frente, no palanque, e ele saiu e foi para um lado e depois foi para o outro lado e foi ovacionado pelo público inteiro, a esplanada, aquela multidão que estava lá aglomerada, né? Eu acho muito bonito, eu acho bonito, eu acho que é um resgate da aproximação entre o governante e a população. É muito bacana isso. E o presidente fez questão de convidar vários empresários, né? Estava todo mundo ali na tribuna junto dele. Como é que o senhor avalia essa aproximação, né? Enfim, o que isso representa, o que pode trazer de positivo para o país? Eu acho que a única maneira, isso eu tenho falado sempre, do Brasil resgatar os milhões de empregos que ainda faltam entrar no mercado de trabalho, os ainda desempregados, é com o crescimento econômico. O maior programa social que existe é o emprego. E os empresários estão conscientes disso e apoiando as medidas econômicas para a retomada do crescimento do Brasil, que já começou. Nós tivemos agora o PIB no dobro do esperado e vamos em frente com o crescimento do Brasil. Estamos juntos, apoiando. O que o senhor gostou mais do desfile? Ali tem um monte de coisa, né? Qual foi a sua parte preferida? Três coisas. Primeiro, os blindados. Os blindados, aquela coisa impressionante e tal. Depois, a cavalaria, que foi maravilhosa. E sem dúvida nenhuma, a Esquadrilha da Fumaça. A gente assiste assim, eu estava do lado do Silvio Santos e da Iris, a esposa, e nós assistimos assim, que eles cruzam. É fantástico, foi muito legal. Foi um espetáculo apático. Muito legal. E aí E aí E aí Obrigado.